Em primeiro lugar, sou muito grato pela distinção, enfim, mas eu queria deixar bem claro também que estou aqui falando na pessoa física de José Aldoir, em um tom de agradecimento principalmente a vocês, a imprensa, as pessoas da Lagoa Vermelha, as entidades, as administrações que a gente passou junto. Uma longa caminhada. Uma longa caminhada, quase 20 anos aí, Ademar, sabe, à frente da Corsan aqui em Lagoa Vermelha. E agora a política da empresa é outra, enfim. Conseguiu desenvolver trabalhos aí realmente que a gente está colhendo fruto hoje. Foram obras significativas, né? Eu cito essa última agora ali da nova doutora, que agora já está no planejamento da empresa, a instalação dos motores, enfim, do ponto de captação. Outra importante obra desenvolvida aí nesse período, tendo à frente você, José Aldoir, a ampliação aqui da barragem do Passinho Fundo? Sim, sim. Isso nos garantiu principalmente nos últimos dois verões aí, sabe, uma tranquilidade maior de abastecimento, né? Porque Lagoa Vermelha vem enfrentando isso. Graças a Deus nunca teve desabastecimento em Lagoa Vermelha. Nunca teve um racionamento de água. Mas a gente teve muito perto aí, sabe, no passado. E aí essa ampliação da barragem, enfim, a duplicação da doutora também aqui, do Passinho Fundo, né? Que hoje também já é uma realidade. A gente tem duas adutoras, né? E isso dá uma tranquilidade muito maior também. Já aconteceu de a gente agora romper um e a gente, as pessoas não ficarem nem sabendo, né? É. Antigamente isso gerava desabastecimento. Então também é uma questão que é um diferencial, né? É verdade. E essa agora do quebradente com certeza vai ser aí a, né, a euforia nossa, né? Sabe assim, a equipe de trabalho, inclusive as pessoas que já não estão mais na companhia hoje, né? Sim. Que só foi possível, a gente só conseguiu, né, por conta deles. Eles também eram muito parceiros, acreditavam, né, naquilo que a gente planejava e organizava. Então essa equipe aí também foi fantástica. A equipe de hoje também é muito boa, né, enfim. Mas a equipe daquela época, sabe, sim, que realmente é quando eu estava à frente do trabalho, sabe, é uma equipe que eu queria fazer uma decisão especial aqui. Isso. Teve um diretor da companhia aqui em Lagoa Vermelha falando sobre, entregou um caminhão valetadeira para nós, né? Isso. Foi um projeto que Lagoa Vermelha, né? Nós capitaneamos esse projeto e desenvolvemos eles e fizemos uma economia aí, sei lá, em números, quase 30 milhões de economias. Aprovamos para a companhia que realmente era importante. E hoje se tem aí um quantitativo de mais de 50 caminhões da Corsanta e muito a ver com Lagoa Vermelha. Porque a gente provou que realmente era viável e era importante. Lagoa Vermelha, de certa forma, foi o município, né, Iro? Perfeito, né? Então isso também nos dá, sabe, juntamente com a equipe, sabe, a sensação do dever cumprido, né?